Opa, aqui é o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre quanto rende 250 reais na poupança. Sim, quanto rende 250 reais na poupança por ano, quanto rende 250 reais na poupança por mês, quanto rende 250 reais na poupança sobre a inflação. Ou seja, iremos apresentar três cálculos simples, rápidos e práticos nesse vídeo para você passo a passo, beleza? Então, antes de iniciarmos, eu peço para você a moedinha de troca, que é o quê? Vira aqui embaixo, curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreveu no canal, assim como também ativa o sininho para que você seja notificado quando sair vídeo novo. Muito obrigado pelo seu like e também pela sua inscrição. Lembrando que eu estou aqui para te ajudar, então, se você tiver qualquer dúvida, seja ela sobre o vídeo ou sobre investimentos, escreva nos comentários suas dúvidas, que eu vou estar lendo e respondendo a todos vocês, beleza? Então, vamos até lá, onde vamos falar sobre quanto rende 250 reais na poupança. Mas volto aqui pelo seguinte. A poupança tem duas formas de rendimento. Sim, sempre uma delas vai estar atuante, porém, ela tem essa diferença, digamos assim, né? Que é o quê? A poupança tem duas formas de rentabilizar, né? Porém, sempre depende da taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Então, quando a taxa Selic está acima de 8,5%, que é o caso de hoje, a poupança vai render 0,50 mais TR ao mês, né? Gerando um acumulado, lógico, para 12 meses. Já quando a taxa Selic está 8,5 ou menor, a poupança vai render 70% da taxa Selic. Então, tem essa diferença, beleza? Então, nesse momento, a taxa Selic está acima de 8,5, né? Então, a poupança vai render 0,50 mais TR. Então, agora sim, né? Está aqui, poupança, 0,50% mais TR. E no caso aí, o acumulado dos últimos 12 meses está em 8,41%. Agora que a taxa Selic vai começar a reduzir, né? Já começou. A tendência é que a poupança também vai indo, reduzindo mais forte ainda, né? A poupança reduz mais do que o Tesouro Selic, né? Então, é assim mesmo, beleza? Então, bora ver os R$ 250,00 na poupança. Pega aqui a calculadora. R$ 250,00 mais os 8,41%, dando, então, R$ 271,02 menos o investimento inicial, né? R$ 250,00 na poupança, ficando R$ 21,02. E aí vem aquela pergunta. Lucas, esses R$ 21,02 já é meu lucro? E a resposta é sim. Nesse caso da poupança, ela é isenta de imposto e renda. Consequentemente, já é o seu lucro aí, eu não preciso descontar o imposto, beleza? E lembrando que, se você quer aprender tudo sobre investimentos de forma passo a passo, para você aprender a investir melhor, ganhar cada vez mais dinheiro, tem aqui embaixo, tudo sobre investimentos, clica ali para saber mais a respeito, beleza? Então, na poupança, né? Então, ela é isenta R$ 250,00 na poupança por ano, rendeu R$ 21,02. Agora, eu vou falar sobre a média mensal. Opa! Como é uma média mensal, né? Como é uma média mensal, por isso, eu posso dividir por 12, para vermos qual é a média de rendimento ao mês, né? Então, R$ 250,00 na poupança por mês, rendeu em média R$ 1,75. Por que em média, Lucas? Por que vai ter meses que vai render mais, tem meses que rende menos, né? Por conta dos juros compostos. No primeiro mês vai render menos, no segundo um pouquinho mais, no terceiro um pouco mais, no quarto um pouco mais, e assim sucessivamente, né? Até o décimo segundo mês aí, no caso, na nossa simulação de um ano. Então, dá uma média de R$ 1,75. Essa tabela aqui do imposto, então, não se encaixa para a poupança, né? E agora, vamos ver a rentabilidade real, então, da poupança, que é os R$ 8,41,00 que vem rendendo hoje, menos R$ 13,80,00, que é a inflação nos últimos 12 meses, trazendo 4,61% de rendimento ao ano para a poupança nesse momento, né? Então, lembrando, quer aprender tudo sobre investimentos? Eu falo uma passo a passo para você aprender a investir melhor, ganhar mais dinheiro? Se sim, vem aqui embaixo e clique, né? Tudo sobre investimentos, clique no link para saber mais a respeito, beleza? Lembrando que, se você tiver qualquer dúvida, é para você escrever nos comentários que eu vou estar lendo, respondendo a todos vocês. Peço também o like, curta o vídeo, dá o like no vídeo, né? Se inscreva aí no canal e também ative o sininho. Então, um grande abraço e agora nos encontramos no próximo vídeo.